Cortando coco, foda-se que não, não tão comendo aí. Cadê, se dá um alô pra galerinha? Boa tarde. Ei, Andressa, quer pra me dar um alô pra lá? Então... Um alô pra ti, neném. Deus te proteja, Andressa. Kelly, Deus te proteja. Deus te toma conta da vida de vocês. E ela viu como ela pediu. Paulinho, Deus te proteja. O Paulinho também assiste? É, não. O Paulinho assiste? Assiste. Pra onde? E a Andressa disse assim, vó, tu não dá um like, não dá mais like pra mim. Vamos, manda um like. Andressa, Deus te ama. Deus te proteja. Deus te proteja. Deus te ama, Paulinho. Deus te ama. Luís, Deus te ama. Junho, Deus te ama. Deus é fiel. Jesus é fiel. Bora olhar nossos bichos aqui. Olha, olha. Tu vale a raça, sabia? Não. Ele não tem coragem pra raça, não. Aí, meus bichos aí, galera. Come até uva. Olha aí, tem de uva que eu trouxe pra eles comigo. Ah, uva. Bicho tão chique. Uva. Arroz. Olha aí, meus marreca aí. E aí, uva.